O povo de Israel poderia ser finalmente feliz. Hoje vamos festejar, nós não ficaremos mais aqui. Vamos para um novo lar, vamos voltar pra terra que Deus nos prometeu. Terra que tem delícias, terra de 18 mil. Deus nos libertou da escravidão, hoje vamos festejar. Nós não ficaremos mais aqui, vamos para um novo lar. Vamos viver felizes, vamos poder brincar. E o melhor de tudo, a festa nunca vai parar. Nós nos libertou da escravidão, hoje vamos festejar. Nós não ficaremos mais aqui, vamos para um novo lar. Já nos libertou da escravidão, hoje vamos festejar. Nós não ficaremos mais aqui, vamos para um novo lar. Um novo lar! Um novo lar! Um novo lar! Obrigado.